Gente, eu estou aqui com a minha querida Silvia, professora Silvia E a Silvia com certeza está radiante, está feliz da vida, pelo aniversário da sua filha Depois de tanto tempo, né Silvia? Graças a Deus aconteceu Fala pra gente, o que você sente que passa no seu coração, na sua mente, nesse momento? A palavra é gratidão, né? Eu sou muito grata a Deus por permitir esse momento nas nossas vidas Porque foi uma luta pra gente conseguir realizar o sonho da minha filha, né? Mas as coisas de Deus são assim, né? Quando Ele quer, tudo é possível Então eu estou muito feliz por me esforçar, por a minha filha conseguir realizar um sonho Que foi esse aniversário, estou muito feliz mesmo Que maravilha! E o cerimonial, o que você achou? Gostou? Valeu a pena investir em uma equipe de organização? Sim, eu recomendo Eu não consigo imaginar uma festa desse tamanho sem o apoio de um cerimonial É muito importante, né? Eu digo assim, que o primeiro profissional a se contratar seria um cerimonial Com certeza, viu? Hoje eu digo isso Aplausos